Meu amor Quando eu te vejo e faço suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar Passarinho na gaiola, vive sempre a cantar Passa fome, passa sede, vem pedir e se reclamar Mas existe a diferença, passarinho eu não sou Minha fome, minha sede é teu carinho e teu amor Mas há uma diferença, passarinho eu não sou Minha fome, minha sede é teu carinho e teu amor Meu amor, quando eu te vejo e faço suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar Meu amor, quando eu te vejo e faço suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar Dizem que a sorte é cega, só agora acreditei Por que tu gosta de ti, meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim machucando o coração Se ao menos eu pudesse alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim machucando o coração